Você não deveria ter lutado tão forte! Não que isso seja um problema, né? Hoje em dia, quanto mais fácil, melhor, né? O que importa é que tem uma história bem boa. E é isso que o Red Dead tem em geral, cara. Então, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Por aqui? Então, vamos andar de kart! Mine kart! Bosta! Tinha me esquecido disso! Vamos lá então! Deveria ter esticado os corpos! Deveria mesmo ter esticado os corpos! E que sempre que é essa coisa de detonados, eu não tento chegar os corpos por causa que eu acho que isso vai acabar, sabe, desperdiçando o tempo que poderia estar sendo usado no vídeo. Além disso, acaba tendo dinheiro de sobra no final do jogo mesmo. Então, não tem problema mesmo. Não tem! Que divertido! Vamos empurrar o cara junto no kart, né, Marco? Vamos deixar agora o kart aqui. E a gente vai pegar uma carona com o Irish até lá em cima. E aí? Eu pensei que eu estaria olhando para ver os corpos que estão sendo caídos desta vez! Pegue-se e eu vou engajar os corpos! E aí? E aí E aí O que foi A pronta 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 Não deixe ela Ok então, vamos empurrar então, enquanto isso vai surgir um monte de inimigos tá, já vem um ali Isso ai O que você quer ir? Que matem a russa? Que matem a russa? Eu vou dar uma peça de cake! Muito bem, terminamos a missão com o Irish, agora vocês chequem aqui essas cabaninhas, as cabaninhas aqui dos miradores, porque aqui a maioria delas vai ter baús, baús tem dinheiro e vocês sabem o resto. Hum, eu tinha me esquecido de uma coisa, qual é o próximo tesouro? Próximo tesouro é lá no México. Então, terminou os tesouros aqui dos Estados Unidos, né galera? Sem mais tesouros para eu ficar contando para vocês. Hum, menos preocupação para mim. Temos agora só a missão do Irish para fazer, e no caso é para conseguir munição, por causa que a gente tem o equipamento, mas não tem artilharia. Então, tudo bem. Hum, como vocês podem ver aqui, tem um sinal de interrogação. Nesse caso, hum, o que será que eu posso fazer? Não, vou pelo caminho normal mesmo, só para ocupar o tempo mesmo do vídeo. A gente vai encontrar o Jimmy's Hand, nosso colega aventureiro, que está aqui para ter um melhor tempo da vida dele. Não sei se vocês se lembram dele exatamente. Hum, vamos aproveitar que eu já tô aqui embaixo, né? Fazer o que eu não fiz antes, checar os copos. Se bem que ele não tava aqui antes, né? Ajuda-me, por favor! Vê-me, Sport, hein? Corte-me livre, por favor? Jimmy, eu não sabia que você era um minero. Eu não, Sport. Essa é a primeira vez que eu já estive na terra. Mas, eu gosto de receber uma previsão de estar morto. Isso deveria ser divertido, mas não é divertido. O que? O que você está morto na terra, Sport? Não se preocupe, você não está perdendo muito. Eu estou começando a pensar que esse artigo seria melhor escrito em uma islã tropica, nos armes de uma beijada maravilhosa. Interessante ideia. Agora, podemos sair daqui? Sim, por favor. Pronto. Concluímos uma parte da missão dele. Vai ter acho que mais uns quatro encontros com ele. Mais ou menos isso. E ele sempre vai estar numa situação dessas. Será que estou indo pelo caminho certo? É, estou sim. Ele sempre vai estar numa... Vai estar preso. E a maioria das vezes ele vai estar escondido num... Ele vai estar num esconderijo de gangues. Bom, e agora? O que dá para fazer? Deixa eu analisar aqui. Hum... Temos aqui... A missão California. Missão secundária. E quem é você para julgar? Bom... Vou começar a missão California e acho que rapidão dá para fazer a... Será que dá para eu montar uma cabaninha aqui? Não, por causa que é bem no meio de um esconderijo. Vou começar a missão California. Que é só um breve diálogo. Na verdade todas são diálogos. Nesse caso todas são... Não tem nada de se preocupar com tiroteio ou coisa do tipo. São só diálogos com o cara. Essa foi uma das últimas missões que eu fiz. Porque eu sempre passava reto por ele. Sem saber. Ele estava lá. Vamos. Ai ai. Tá bom, minha cara. Vamos perder tempo mesmo, né? Sempre é bom perder tempo. Ai ai. Eu nem deveria estar fazendo essas missõezinhas, cara. Mas eu já morro. Eu já mostro para vocês. Eu acho que eu nunca tinha mostrado a situação em que... Alguém rouba a carroça de uma mulher e você tem que... Um cara e você tem que levar ele de volta. Tome cuidado para não derrubar a carroça, tá? Pronto. Você salvou minha farmácia. Que Deus te abençoe. É, 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 é... Dane-se. Vai, vai. Sobe logo no cavalo. Se começar logo a missão secundária. Pronto. O cara vai estar tocando uma gaita. Ah, vamos começar logo que eu ainda tenho que gastar tempo. Hum. É bom ver um outro sentiante aqui. O nome é Sam. Sam Odessa. Mas, de qualquer forma, é o nome que eles dão meu grandpapê quando ele voltou para Nova York City. Bom conhecê-se, Sam Odessa. Eu sou John Marston. Você está longe de casa? Onde você veio? É, sim. Se eu não quiser ele veio. Deve estar aqui por... ...muitas semanas, ou... ...muitas gerações, eu acho. Seria melhor tempo, mas meu avião... ...çou um pouco mais rápido. Tentando chegar em Califórnia. Ver o oceano. Eu ouço que é frio. Do Black Sea até o Pacífico, em três gerações. Eu vou fazer algo para mim. Eu vou encontrar... ... algo. Eu acho que eles têm uma linha de avião. Talvez você possa encontrar um deles. Escute. Gap Tooth não é tão amigável para os estrangeiros. Eu sugiro que você volte para o Benedict Point... ... antes que você faça uma dessas gangues que saia daqui. Bem, muito obrigado por seu... ...advocê, Mr. Marston. Eu aprecio. Agora vá me pegar um treinador. Bom, então... ... sem pressa, né? Ah, droga. Está tendo saving. Ai, ai. Ok. Bom, a missão Califórnia é necessária para fazer a... ... a do... ... a do caçador de tesouros. Conseguir a roupa do caçador de tesouros. É necessária. Bom, eu tenho ainda... ... quatro minutos. Vamos ver se dá tempo. Só não me deixe muito longe da missão, né, jogo? Faça o favor. ... ... ... ... ... ... ... ... Muito obrigado, jogo, por ter me deixado tão longe. Ai, ai. Cara, não vai dar para terminar nesse vídeo. Ah, que bosta! Vem logo, cavalo. ... ... ... ... ... Entendo por que o jogo me deixou nessa situação. Vou logo, está por aqui... ... ... ... Vamos! O que você está fazendo aqui, senhor? Eu vim para você. Uma missão de mercadoria. O pobre de um homem que perdeu sua mente. Veio-o em Rascal. O meu homem? O meu homem está morto. O homem derrotou ele há um mês atrás. Ele derrotou em cima, saindo de uma casa de gato. Gostou-os medais. Só como eu me mostrei para aquele pobre homem. A menos que você foi para a terra, você não tem um homem de mim. Então onde você está? Quem? Jeb. Quem é Jeb? Um cara de louco. Um cara de joia, cabelo branco, cabelo. Oh meu, meu. Essa é a Lucy. Essa é a garota Jeb. Você é maluco. Eu me levou a ele por uma semana atrás. Então você melhor chegar comigo. Ah, sim. Nós melhoramos ela voltar ao seu homem, hein? Você vai fazer o meu dia. Que bom que você é romântico. Que bom que você é romântico. Bem, vamos lá, cara. Ok, vamos lá. O cara que a gente está ajudando, ele disse que sentia falta da mulher dele. O nome do cara era Jeb. E a mulher dele é um cavalo. Ou seja, juntem os pontos e sejam maliciosos o bastante. E sim, o cara é um... Eu tenho que perguntar, senhor. Não o Jeb te sentiu como sendo... meio engraçado? A maioria das pessoas aqui me sentiu como sendo meio engraçado. Mas o Jeb, ele é um tipo especial, como eu diria. Estou inclinado em concordar com você, senhora. Ha! Ele te sentiu bem, senhor. Estou feliz por que você encontrou isso tão ameaçado. O tempo já está acabando. Ai, que bosta. Não dá pra colocar tudo num vídeo. Ai, ai. Que bosta. Bom, se é pra ser assim que seja, né. Eu já vou deixando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desses minutos aqui. A missão do Irish. A missão do Jim Sant. A missão do California. Com o... Com o... Sam Odessa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio que eu vou começar a partir daqui mesmo. Falou. Tchau.